O padrão esperado do cão para a caminhada é o seguinte, ou o cão fica lá atrás de você, ou a cabeça do cão na direção da minha perna, que é o meu caso, aquele cão está mais afastado, ou então perna com perna. Mais que isso, se o cão estiver um pouco mais à frente, o que acontece? Ele quer cheirar tudo quanto é lugar, quer parar toda hora que ele bebe, tentou passar, eu já corrigi, ele vai ver outros cães, vai ter a chance de poder avançar em outros cães, então mantenha o padrão, perna com perna ou perna cabeça.